Você olha para sua casa e pensa, nossa que limpinha que ela está, mas na hora de varrer percebe que não está tão limpa assim. Dá só uma olhada no sofá, e na sua roupa, e no banco do seu carro. Independente da raça, todos os cães soltam pelos, isso é completamente normal. A diferença é que uns soltam mais e outros menos. Por exemplo, cães que têm o pelo curto, soltam muito mais do que os cães de pelo longo. Uma das causas da queda de pelo, é a variação da temperatura. Geralmente, próximo do verão ou do inverno, os cães trocam seus pelos. Soltar os pelos, é uma forma de eliminar os pelos mortos, e deixar que novos cresçam, para proteger a pele do animal. Assim como manter a sua temperatura corporal ideal. Para tentar diminuir a queda de pelo, você pode tentar fazer algumas coisas. A primeira delas, é tosar o seu cão com uma certa frequência. Sem exageros, cerca de 15 em 15 dias já é o suficiente. Escovar os pelos, também irá facilitar na remoção daqueles tufos que ficam soltos. Os banhos também ajudam bastante a eliminar. Mas lembre-se de utilizar produtos específicos para cães. Senão, ele pode desenvolver algum tipo de alergia na pele. Você também pode deixar o seu cão tomar um banho de sol. Mas não exagere no tempo, e principalmente, não deixe que ele fique exposto ao sol entre as 11 horas da manhã e as 16 horas da tarde. Mantenha o antipulgas e garrapatos em dia, pois muitos cães têm alergia a esses bichinhos, e acabam se coçando muito, causando algumas dermatites na pele. Ofereça uma alimentação equilibrada, de qualidade, e que ofereça todos os nutrientes necessários. Isso também fará bastante diferença, tanto na queda dos pelos, quanto na textura. Como comentei no início do vídeo, a queda de pelos é super normal nos animais. Portanto, você vai ter que se acostumar a conviver com isso. O que não é normal é a queda excessiva. E caso isso ocorra, é aconselhável que você procure um veterinário para juntos estudarem o que está acontecendo com o animal. Se mesmo com todos esses cuidados, os pelos ainda te incomodarem, sinto muito, mas talvez ser um bichinho de estimação em casa não seja uma boa ideia para você. Então, esqueça a neura do pelo, porque é muito melhor ter um animalzinho para te fazer companhia. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar minhas dicas, clique aqui do ladinho para se inscrever no canal e acompanhar mais. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri